Vinícius, como eu vou investir se eu não tenho dinheiro? Eu já perdi as contas de quantas vezes eu já recebi essa pergunta. Só que se ficar comigo até o final dessa nossa live de hoje, live número 63, eu vou te responder exatamente isso e tu vai entender com teus próprios olhos, como, tu vai ver com teus próprios olhos como investir se tu não tem dinheiro ou se tu não tem tanto dinheiro para começar a investir. E pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo que eu não vou te recomendar nenhum CDB que o investimento mínimo é de R$1. Nada disso, eu vou te ensinar a investir de verdade, mesmo que tu não tenha dinheiro para investir. E se tu, porventura, está caindo aqui de paraquedas, é a primeira aula que está assistindo minha, nunca assisti um conteúdo meu, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao canal. Meu nome é Vinícius Marinho, eu sou o criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta, onde o meu objetivo é ensinar pessoas comuns, assim como eu, a lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda, inclusive nas maiores crises. Sim, tem como lucrar e como ter alta rentabilidade fazendo isso, certo? A gente passar por esses momentos e ainda conseguir lucrar muito dinheiro, a gente não precisa participar das quedas. Só que, com certeza, tu vai ter que investir de uma maneira diferente da convencional, não é fazendo o que todo mundo faz que tu vai conseguir ter um resultado diferente. E duas perguntas que surgem pra mim com uma frequência muito grande, é a primeira delas, Vinícius, tu dá recomendações de investimento? A grande verdade é que não, eu não dou, nunca dei, não dou, nem nunca vou dar recomendações de investimento. Isso por quê? Porque o meu propósito é te dar liberdade ao investir, não é te escravizar, é te deixar dependente de mim ou de qualquer outra pessoa pra tu conseguir investir bem no teu dinheiro. A gente já imaginou quanto tempo, a gente chegou a pensar isso, quanto tempo tu vai perder na tua vida, sempre lendo e buscando informação atrás das outras pessoas pra tu investir teu dinheiro, quanto dinheiro tu vai pagar pra outras pessoas durante toda a tua vida de investidor ou de investidora, quando tu precisa de um auxílio da outra pessoa, sendo que tu consegue lucrar tanto os momentos de alta quanto de queda na bolsa, tu consegue fazer isso? Ou seja, eu não quero criar uma dependência, eu quero te dar liberdade, por isso eu não recomendo nenhum investimento. Outra pergunta que surge com muita frequência, tu quer me vender alguma coisa, Vinícius? No final dessa aula vai ter uma venda? Porque é muito natural as pessoas fazerem assim, né? E eu comentei em programa Investidor Sempre em Alta, não. Hoje, se tu quiser entrar no meu programa de acompanhamento do Investidor Sempre em Alta, tu não consegue, nem se me oferecer o dobro ou o triplo do que eu cobro pra acessar o programa Investidor Sempre em Alta. Não, as inscrições estão fechadas, eu abro algumas turmas, algumas vezes por ano, se tu continuar acompanhando as aulas aqui, tu vai certamente ficar sabendo, porque eu vou avisar no momento que as inscrições estiverem abertas, certo? Mas é sempre em turmas pra eu conseguir dar esse acompanhamento mais próximo. E eu tenho um aviso muito especial pra te dar logo antes da gente começar o nosso tema, dessa nossa live de hoje, e entrar especificamente a fundo nesse tema da live de hoje, que é o quê? Do dia 27 ao dia 31 de janeiro vai rolar a Semana do Lucro Certo. O que é a Semana do Lucro Certo? É um evento 100% inédito, 100% online e 100% gratuito, que vai rolar durante essa semana, somente esses dias, onde eu vou liberar três aulas totalmente gratuitas, onde eu vou ensinar o passo a passo prático pra tu conseguir lucrar, tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda da Bolsa, mesmo nos momentos das maiores crises da Bolsa de Valores. Se tu verdadeiramente quiser aprender isso, o que tu tem que fazer? Aqui embaixo na descrição desse vídeo, se tu tá assistindo pelo YouTube, tem um link pra tu fazer a tua inscrição gratuitamente. Tu só vai inserir o teu e-mail, tu clicar nesse link tu vai cair numa página onde tu vai ter que inserir o teu e-mail. E aí, por quê? Pra eu conseguir ter o teu e-mail, pra eu te enviar os links de acesso às aulas da Semana do Lucro Certo. Se tu tá assistindo pelo Facebook, vai tá nos comentários. Se tu tá assistindo pelo Instagram, vai tá lá no meu perfil, lá no Instagram. Isso se tu estiver assistindo antes da data do evento acabar dia 31 de janeiro. Certo? E as aulas ficam disponíveis até o dia 2 de fevereiro. Aviso dado, vamos entrar no nosso tema da nossa live de hoje. Live 63, como investir se você não tem dinheiro. Muito interessante esse tema, eu sempre quis fazer uma aula sobre isso, mas foram várias aulas que foram me pedindo, eu fui colocando na frente, porque eram pedidos, inclusive se tu tem algum pedido de uma aula, deixa aqui embaixo nos comentários. Poxa, Vinícius, pode fazer uma aula sobre tal coisa? Certamente eu vou te atender, se puder ajudar mais pessoas. Então, eu sempre quis fazer uma aula sobre isso, porque essa pergunta sempre me fazem, Vinícius, como que eu vou investir se eu não tenho dinheiro? E eu lembro da época que eu fiz o meu primeiro investimento. O meu primeiro investimento foi no valor de 210 reais. Esse foi o meu primeiro investimento. Fora da poupança, porque poupança eu nem trato mais como investimento. Inclusive tem a live número 55, onde eu mostro a rentabilidade negativa, que as pessoas que investem na poupança estão tendo, estão garantindo hoje. Então, muito cuidado com isso. Então, o meu primeiro investimento de verdade, fora da poupança, fora dos bancos, foi no valor de 210 reais. Para muita gente isso é muito dinheiro, para muita gente isso é pouco, eu não estou dizendo que é muito ou pouco, mas isso é um valor extremamente razoável para a gente investir. A gente acha que para investir bem, precisa de muito mais dinheiro. Até porque, cuidado com isso aqui, com o que tem na tua mente sobre a imagem do investidor. Como assim a imagem do investidor? Por exemplo, pega agora, fecha o olho e eu vou falar uma palavra para ti, e tu começa a pensar. Quando eu falo a palavra investidor, o que é que tu enxerga na tua mente quando o teu olho está fechado? O que é que tu enxerga? Muito provavelmente tu enxerga um homem ou uma mulher com uma roupa social, pode ser um terno masculino, um terno feminino, ou uma roupa social feminina, com uma calculadora, com talvez uma prancheta, com projeções financeiras, mas com um tom de especialista. Com o tom de uma pessoa que é rica, que tem muito dinheiro. Essa é a imagem que a gente cria do investidor. É a imagem que aparece na televisão, é a imagem que aparece nas mídias, nos jornais, e a gente fica alimentando essa crença de que, para eu investir, eu tenho que ter muito dinheiro. A gente pensa em roupas caras, em profissional especialista, e a gente já começa, opa, isso não é para mim, eu não consigo. Inclusive, o que é que a tua família falava sobre dinheiro? O que é que a tua família, isso é muito importante, o que é que a tua família falava sobre investimentos na tua infância, na tua adolescência? O que é que a tua família falava? Algumas vezes eles falavam, por exemplo, sobre investimentos, ou ouviam falar sobre dinheiro, investimentos, algumas coisas, e alguém alguma vez disse essa frase, isso não é para a gente, isso não é para nós. Ou seja, a gente está abaixo disso. Tudo isso vai alimentando, parece que isso é bobagem, mas não é. Pode ver, por exemplo, a lógica dos bancos. Qual é a lógica dos bancos? Que é por onde a gente começa a ter uma relação com dinheiro, não é com corretoras, não é com investimentos, é com os próprios bancos. Então, qual é a lógica dos bancos? Nos bancos, quanto maior o patrimônio do cliente, melhor é o atendimento que ele recebe. Melhores são as rentabilidades dos produtos de investimento dos bancos. É assim que os bancos... E esse é o modelo da negócio do banco. Não tem, ah, o banco é o malvado. Não, esse é o modelo da negócio do banco, eu tenho que entender, e aí eu uso os investimentos do banco ou não. Eu tomo essa decisão, a escolha é minha. Eu não posso estar toda hora, poxa, só terceirizando a culpa. Ok, isso acontece nos bancos, aí eu escolho se eu vou querer fazer diferente ou se eu vou querer continuar no banco. Porque no banco existem faixas, tem níveis de cliente. Tem o cliente varejo, que é o cliente que tem qualquer quantidade de dinheiro para investir. Tem o cliente que é alta renda, que geralmente tem acima de 100 mil reais. Aí é cliente alta renda, tem um atendimento um pouco melhor, tem acesso a investimentos um pouco melhores. E tem o private, tem o acesso ao private bank, que é aqueles clientes que aí vai depender do banco. Mas a maioria dos bancos tem o private bank para clientes que tem a partir de 1 milhão de reais. E aí, para quem tem a partir de 1 milhão de reais, tem outros que tem o foco em uma renda muito maior de clientes, a partir de 20 milhões, mas na média vai ser entre 1 a 3 milhões de reais. E aí, qual é essa lógica que a gente cria na nossa própria cabeça? Qual é a história que a gente conta para a gente mesmo? Que investir não é para a gente. Que para eu investir eu tenho que ter muito dinheiro. Só que eu vou te mostrar que para você investir como um investidor de verdade, como uma investidora de verdade, você precisa de muito pouco dinheiro. Inclusive, os bilionários investem justamente onde você precisa de muito pouco dinheiro. E não onde você precisa de um patrimônio milionário nem de milhares, nem de milhares de reais para investir. Você consegue investir com menos de mil reais na maioria dos investimentos mais procurados do mundo. E eu quero reforçar uma coisa que pode soar forte, talvez sim, talvez não, depende da tua vivência com investimentos. Mas um investidor de verdade, um investidor de verdade, não investe por meio do banco. Investe por meio de corretoras. Por quê? Poxa, isso não é muito conhecido no Brasil. Realmente não. Tem uma parcela mínima, minúscula da população, investe por meio de corretoras. Só que se eu for olhar, por exemplo, mundo afora, Estados Unidos, 50% da população investe por meio de corretoras. 60% investe em ações. É uma mística que a gente cria aqui, né? Só que, na verdade, o investidor de verdade, ele investe por meio de corretoras. Não por meio dos bancos. Por quê? Poxa, na live 33 do meu canal no YouTube, eu mostro exatamente tudo sobre corretoras. Eu me comprometi em fazer aula completa sobre corretoras. A aula mais completa que existe na internet, gratuita. E eu fui lá e fiz. Live 33. Se você tem alguma dúvida, não tem conta aberta em corretora ainda, assiste lá a live número 33. Certo? Combinado o nosso. Então vamos lá. Será que eu preciso realmente de tanto dinheiro assim para eu investir bem? Quanto de dinheiro eu preciso para eu investir bem o meu dinheiro? Será que eu preciso de tanto dinheiro como eu acredito? Acredito que tu possa mudar um pouco essa chave assistindo até o final dessa aula de hoje. Vamos pensar o seguinte. Onde os bilionários investem. Eu não estou falando de milionário. Eu não estou falando de gente que tem muito dinheiro. Estou falando de bilionário. Pouquíssimas pessoas no mundo são bilionários. E, em tese, os bilionários têm acesso aos melhores investimentos. Concorda comigo? Por quê? Porque se... Pensa na lógica do banco. Quanto mais dinheiro eu tenho, quanto maior o meu patrimônio, melhores os investimentos aos quais eu tenho acesso. Então, se eu sou bilionário, eu tenho acesso aos melhores investimentos. Aí, vamos começar a pensar em algumas pessoas que são bilionárias e começar a refletir onde que elas investem. Por exemplo, Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, conhecido como o maior investidor de todos os tempos. Ele é o terceiro homem mais rico do mundo. Tem um patrimônio de apenas 82 bilhões de dólares. Qual é o investimento preferido dele? Ações. Basicamente, ações. Beleza. Vamos falar sobre isso e depois eu falo quanto eu preciso para investir em cada um desses investimentos. Quando eu vou olhar, por exemplo, uma outra figura, o Ray Dalio. O Ray Dalio é um dos maiores gestores de fundos de investimento que existe no mundo hoje. Um dos maiores gestores que existe no mundo hoje. Ele são... Se eu não me engano, ele continua sendo o maior gestor de fundo de investimento do mundo. Ou seja, o que é um fundo de investimento? É um modo de investimento coletivo. Vários investidores colocam dinheiro, investem em um fundo e esse fundo pega o dinheiro de vários investidores e vai lá e investe. É um gestor profissional que toma as decisões de investimento para os investidores. Tem muito problema nisso, investir por meio de fundo. Mas o Ray Dalio é um dos maiores, se não o maior gestor de fundo de investimento do mundo hoje. Ele tem uma fortuninha aí avaliada em 18 bilhões de dólares. E qual é hoje o investimento preferido do Ray Dalio? É um investimento em ouro. Ele alerta para uma possível crise internacional, uma possível crise que possa vir a acontecer nos Estados Unidos. Então, ele dá todo esse alerta e, por isso, o ouro é o investimento preferido hoje do Ray Dalio. Aí, quando a gente vai olhar, por exemplo, Robert Kiyosaki, lembra do Pai Rico, Pai Pobre? Não sei se tu já leu esse livro, mas é um livro excepcional, recomendo muito a leitura. Qual é o investimento preferido do Robert Kiyosaki? Inclusive, ele fala no livro, investimento em imóveis. E o que a gente pode fazer para deixar esse investimento ainda melhor no Brasil? Existem os fundos imobiliários. O que eu considero muito melhor do que investir em imóveis diretamente. Inclusive, tem uma live aqui sobre o início, o passo a passo para se investir em fundos imobiliários, onde eu mostro todas as vantagens e por que eu considero tão bom a gente investir em fundos imobiliários. Basicamente, eu consigo investir a partir de R$100 e ter uma renda mensal. Basicamente, eu consigo investir R$100 e consigo ter uma renda mensal pingando na conta isenta de imposto de renda. O que eu teria que pagar se eu investisse em imóveis e alugassem imóveis? Assim, com R$100 eu consigo investir em vários imóveis diferentes, diminuo o meu risco de investimento, só vejo vantagens. Só que tem que analisar da maneira certa, né? Quando a gente for pensar, vamos lá, outros investimentos que os bilionários fazem. Títulos públicos. Muito mais natural a gente ouvir falar dos treasuries, que são os títulos públicos americanos. Basicamente, todo investidor investe em títulos públicos. Sejam os treasuries, que são os americanos, sejam dos seus próprios países. Isso por quê? Tem dois motivos. Primeiro é para ter dinheiro em caixa, ter dinheiro guardado numa reserva para quando as ações caírem, para quando os fundos imobiliários caírem, os imóveis caírem. O investidor ter dinheiro em caixa para aproveitar essas oportunidades, que agora tem investimentos muito mais baratos. E também para proteção contra inflação. O que é isso, proteção contra inflação? O que é inflação? Pensa, tu vai no mercado hoje com 100 reais. Dez anos atrás, tu ia ao mercado com 100 reais e comprava muito mais coisa do que tu compra hoje. Isso por quê? Por causa do efeito da inflação. A inflação é o quanto os preços de tudo que a gente consome no dia a dia, em média, eles se elevam. De tudo que a gente consome no dia a dia. Então, somando ali, alimentação, educação, combustível, somando tudo que a gente consome no dia a dia, aumentou, digamos que 3% durante o ano de 2019. Isso significa que a inflação de 2019 foi de 3%. O que realmente enriquece o investidor é ter um rendimento acima da inflação. E somente quando eu invisto em títulos públicos eu consigo garantir que eu vou ter uma rentabilidade acima da inflação. Por quê? Porque não adianta nada eu ter uma rentabilidade e a inflação ser maior do que a minha rentabilidade. Eu preciso, porque senão tudo que eu consumo no dia a dia vai aumentar de preço mais do que o meu dinheiro que está investido. Então, eu tenho que ter um ganho acima da inflação. E a única maneira que eu consigo travar, garantir essa rentabilidade acima da inflação é justamente investindo em alguns tipos de títulos públicos. Isso aqui todo investidor no mundo tem. Seja aqui no país, bilionário, milionário, que tenha só milhares de reais, todos têm. Seja aqui no Brasil, seja em outros países. E outro investimento que os bilionários sempre têm é o quê? Em moedas estrangeiras. Que no nosso caso aqui, a melhor relação seria o investimento em dólar. Uma moeda forte. Uma moeda que é mais forte que o real. Até porque, se eu for... Por exemplo, estou olhando aqui para os lados. No momento que eu olho para os lados, eu encontro aqui esse controle do meu ar-condicionado. Encontrei o controle do meu ar-condicionado. Esse controle, ele é cheio de plástico. O plástico, ele é cotado, ele tem materiais, matéria-prima dele é cotado em dólar. As placas de rede que tem aqui, não sei se não é placa de rede, mas as placas que tem dentro desse controle são cotadas em dólar. Tem ferro, tem alumínio, alumínio é cotado em dólar. Se eu for pegar, por exemplo, aqui o meu celular, o meu celular, ele é... Tem todas as suas partes de dentro aqui cotadas em dólar. É cheio de placas. Tudo é praticamente... O algodão da minha camiseta é cotado em dólar. Então, se o dólar subir, é muito provável que a inflação possa subir. Que tudo que eu consuma no dia a dia possa aumentar de preço. Então, faz sentido qualquer pessoa ter investimento em dólar. Faz sentido qualquer pessoa ter investimento em dólar. Então, basicamente, onde os bilionários investem? É justamente aqui, nesses investimentos. Ações, ouro, imóveis, que no caso, uma alternativa melhor no Brasil, os fundos imobiliários. Títulos públicos e dólar. Certo? Esse aqui, basicamente, todos os investidores têm. E aí, a pergunta que fica é... Quanto... Já sei onde que os ricaços, os bilionários investem. Agora, a pergunta que fica é... Quanto preciso investir... Quanto preciso para conseguir investir nesses investimentos? Vamos lá. Vamos pensar nas ações? Por exemplo, ações. Quanto que eu preciso? Por exemplo, hoje, as ações da Itaúsa, que é a empresa que é dona do Banco Itaú, estão mais ou menos na faixa de R$13. E eu posso investir, eu posso comprar de uma em uma ação. Se eu for, por exemplo, comprar uma ação da Petrobras, que é bastante conhecida, hoje está custando na faixa de R$29 uma ação. Se eu for investir, por exemplo, nas ações da Ambev, tu gosta da cerveja do Budweiser? A Ambev é a dona da Budweiser. Então, quanto que eu tenho que pagar por uma ação? R$19. Apenas alguns exemplos. Nada que eu estou falando aqui é uma recomendação de investimento. Mas, basicamente, eu preciso de muito pouco dinheiro para eu investir. Se eu for pensar, por exemplo, no investimento em fundos imobiliários, quanto que eu preciso para investir? Já até comentei. Na faixa de R$100. Existem fundos imobiliários que custam R$3, R$4, mas é a minoria. A maioria está na faixa de R$100. Com R$100, eu consigo comprar partes de vários imóveis e receber um aluguel mensal pingando na minha conta todo o santo mês e mais, isento do imposto de renda. Eu investindo assim, eu consigo, se eu analisar bem, se eu realmente entender como investir nos fundos imobiliários, eu consigo ter uma renda mensal pingando na minha conta e uma rentabilidade no fim do ano bem maior, em alguns casos até o dobro da rentabilidade que eu vou ter, se eu investir num CDB do banco que paga 100% do CDI, se eu investir no Tesouro Selic, se eu deixar meu dinheiro na minha conta. Então, eu tenho uma rentabilidade muito maior. Se eu for pensar, por exemplo, no investimento em dólar, quanto que eu preciso investir para investir em dólar? Opa, em dólar. Não, primeiro vamos nos títulos públicos. Títulos públicos. Eu preciso de 30 reais para investir. É isso que eu preciso. Esse investimento mínimo, por regulamento, por lei, o mínimo é 30 reais para investir em títulos públicos. Se eu quiser investir em dólar, poxa, existem várias maneiras de se investir em dólar. Eu posso simplesmente trocar o meu dinheiro em reais por dólares. Eu posso ir na casa de câmbio e fazer isso, trocar em espécie, em cédula. Mas o modo que eu prefiro é por meio de um fundo de investimento cambial. Num fundo cambial, eu vou precisar de 500 reais. E se eu quiser investir em ouro, por exemplo, eu posso comprar um grama de ouro. Eu posso comprar uma lâmina, ouro físico, um grama de ouro. Posso investir por meio da Bolsa de Valores. Posso investir por meio de fundos de investimento, que é o que eu prefiro, a maneira mais barata que eu considero, aliando risco e taxas e rentabilidade. Tudo isso, a maneira que eu considero a melhor é por meio de fundos de investimento multimercado com estratégia focada no ouro. Mas se eu fosse comprar, por exemplo, um grama, uma barrinha de um grama, na verdade é uma lâmina, um grama hoje está na faixa de 200 reais. Mas se eu for investir por meio de um fundo de investimento, eu vou precisar de mil reais. Então o máximo que eu tenho que investir para eu ter acesso aos mesmos investimentos dos bilionários é mil reais para eu conseguir acessar um produto de investimento. E muitas vezes a gente fica acreditando que precisa ter centenas de milhares de reais, dezenas de milhares de reais, milhões de reais para ter acesso a bons produtos de investimento. Onde os bilionários investem é justamente onde a gente, qualquer pessoa pode investir. Qualquer pessoa pode investir. Com uns, eu vou precisar de um salário mínimo para eu investir na modalidade de investimento que tem a maior barreira de entrada, que tem o maior valor mínimo de investimento. Um salário mínimo. Nada mais do que isso. E aí, o que acontece? Existe uma sequência para se investir. Basicamente, essas são as modalidades de investimento onde um investidor, sempre em alta, coloca o seu dinheiro. São essas aqui. Coincidentemente, é onde os bilionários investem. É onde a gente está arrumando. É onde a gente está, para onde a gente está indo. Então a gente realmente modela o que os bilionários fazem. E numa sequência que particularmente eu, Vinícius Marinho, eu considero mais ideal, é o quê? Qual a sequência? A melhor sequência? Primeiro, poxa, estou investindo meu dinheiro, estou recém começando a investir, não estou investindo, estou investindo na poupança, estou investindo no banco. Qual o primeiro passo que eu dou? Eu dou um passo com maior tranquilidade. Eu, por exemplo, é muito importante que você assista, eu vou até deixar uma recomendação aqui, a live número 40. A live número 40, eu falo sobre o planejamento dos investimentos. É muito importante que você tenha seus investimentos planejados para você entender como eu invisto para o curto prazo, médio prazo, longo prazo e assim por diante. Mas dentro da estratégia do investidor, sempre em alta, que é uma estratégia focada no longo prazo, ou seja, a partir de 5 anos, o que acontece? Porque nós, 5 anos, tudo esse tempo, 5 anos é um tempo muito pequeno quando eu vou investir em ações e renda variável, porque uma empresa não muda praticamente nada de um ano para o outro. Se eu quiser investir em um menor período de tempo, posso? Posso, não tem problema nenhum. Só que os ganhos que eu vou ter vão ser muito menores, porque os maiores ganhos estão em longo prazo. Estão a partir de 5 anos. Então, qual que eu considero a melhor sequência para começar a investir conforme o método do investidor sempre em alta? Estou saindo da poupança? Estou saindo do banco? Da previdência privada? O que eu faço? Eu, particularmente, iria para os títulos públicos. Eu vou conhecer o investimento mais conservador, eu vou experimentar. Porque é muito importante a gente investir, mas se sentir bem enquanto está investindo. Eu vejo muita gente que quer evoluir, quer aumentar o seu patrimônio, e aí está o dia inteiro investindo, está fazendo trade, está tentando aumentar o seu patrimônio rápido, usando alternativas que vão fazer ela ganhar dinheiro rápido na cabeça dela, mas ela passa um tempão investindo totalmente estressada, preocupada, ansiosa, só correndo atrás da notícia. No momento que está com a família, na verdade, está ali lendo notícia, vendo a cotação, quanto que está o preço da ação. E, poxa, isso mina o casamento, isso mina a família, mina o relacionamento. A pessoa começa a se sentir mal porque ela não tem mais vida, ela só investe, só está buscando ali. Então, poxa, o processo do investimento tem que ser tão bom quanto o aproveitamento do investimento. O plantio tem que ser tão bom quanto a colheita. Então, o processo que eu começar a investir, na minha visão, ele tem que ser gradativo. Poxa, só investir no banco, só investir em previdência privada, só investir em poupança, emerge nos títulos públicos. Conhece, vê como é que é, testa a plataforma, é diferente. Aí tu vai lá, depois investe em fundos imobiliários. Por quê? Essa decisão tu que vai tomar, é o que eu considero mais interessante. Fundos imobiliários, por quê? Porque os fundos imobiliários, eles têm um terço da volatilidade das ações. O que é volatilidade? Quando eu invisto em ações, o preço das ações varia, ele muda com o tempo. Uma hora sobe, uma hora desce, está toda hora mudando. Historicamente, os fundos imobiliários, eles mudam de preço também, assim como os imóveis, totalmente natural, mas eles variam de preço numa intensidade, num tamanho, um terço, um terço. É equivalente a um terço, a oscilação das ações. Ou seja, dois terços menor. Já ia falar errado. Mas imagina que o tamanho da oscilação de preço de uma ação é isso aqui. Os fundos imobiliários vai ser mais ou menos isso daqui. É muito menor. Assim eu consigo me acostumar com o investimento em renda variável. Depois, eu vou migrar para as ações. Quando eu migro para as ações, aí eu crio a necessidade de eu investir em seguros. Depois eu vou para o dólar, depois eu vou para o ouro. Então, no início eu preciso de R$30. Depois, aí eu vou precisar de quê? De R$100. Depois, eu vou precisar de quanto? Aí depende da ação. R$10, R$20, R$30. Vai dependendo da ação. Quando eu for para o dólar, aí eu já tenho mais investimentos, eu já estou na caminhada, vou para R$500 e no ouro, aí sim. Então, tu consegue ver que isso é mais ou menos, só for aqui nas ações, mas é mais ou menos uma escada. Quanto mais eu vou progredindo na minha jornada como investidor, mais dinheiro eu vou ter que investir, mas nenhuma delas, nenhuma das alternativas ultrapassa os R$1.000 de investimento mínimo. Então, na verdade, o que tu consegue perceber agora, já que tu precisa de muito menos dinheiro do que tu acredita que precisa. Esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira coisa que eu queria te mostrar. Mas talvez, nesse momento, tu venha e me diga exatamente o que eu já ouviu muitas vezes. Vinícius, tu não está entendendo. A minha situação é diferente. Não sobra. Definitivamente, não sobra. E aí eu tenho uma história para te contar, rapidinho. Eu vou te contar em 10 segundos. Que história é essa? Eu tenho um aluno do meu programa de acompanhamento, o programa Investidor Sempre em Alta, que o salário dele é um pouco maior que R$600,00 por mês. E eu acredito que tu entenda que todo o método do Investidor Sempre em Alta, todo o programa de acompanhamento, que é o curso com aulas gravadas, é o meu acompanhamento pessoal e próximo, ele tem o preço superior a R$600,00. Acredito que tu já consiga perceber o valor que isso tem. Então, poxa, eu tenho um aluno que tem um salário um pouco maior do que R$600,00, e ele é meu aluno do programa Investidor Sempre em Alta. Poxa, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arranja uma desculpa. Por exemplo, se existir um apartamento no centro de São Paulo com valor aproximado de R$1 milhão e ele está sendo vendido por R$100 mil, tu dá um jeito de conseguir R$100 mil ou tu não dá? Tu dá um jeito, tenta buscar uma alternativa, uma maneira de conseguir R$100 mil ou não dá? Isso por quê? Porque a partir desse momento isso virou uma prioridade. Tu enxergou uma oportunidade. Se tu me diz que, poxa, Vinícius, tu não está entendendo, eu não tenho dinheiro, não sobra, é porque isso não é uma prioridade para ti hoje. E está tudo bem, não tem nada errado com isso. Não tem nada de certo, não tem nada de errado. Agora, cada decisão que eu tomar vai me levar para um lugar, para um rumo. Mas o fato é, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, arruma uma desculpa. O meu aluno, por exemplo, esse aluno, eu me surpreendi quando eu vi isso, ele tem um salário de menos de R$700 e ele está lá dentro do programa porque ele está pensando a longo prazo, ele está pensando onde ele vai chegar, ele não está pensando no hoje. Ele está investindo para conseguir um futuro muito melhor. Se tu for parar para pensar, esse termo aqui, ele é muito complexo, ele é muito arriscado. Por quê? Porque dinheiro, ele não sobra. Dinheiro nunca sobra. Sobra. Absolutamente nunca sobra. Tempo e dinheiro. Isso aqui é coisa de prioridade. Prioridade. Se tu me disser que tu não consegue acumular R$30 para investir no título público, eu não acredito. Tu pode me dizer que o problema é dinheiro, que tu não tem dinheiro, mas eu não acredito. Tu pode me falar qualquer coisa. O problema nunca é tempo. O problema nunca é dinheiro. O problema é prioridade. E cada um tem suas prioridades. E está tudo bem. Só é importante que tu não engane a ti mesmo. Não engane a ti mesma, dizendo que o problema é dinheiro ou que o problema é tempo na tua vida. Por quê? Se eu for pensar, quanto custa um fardo de cerveja? Quanto custa? É mais de R$30. Quanto custa, por exemplo, uma pizza? Uma pizza é mais de R$30. Eu não tenho dúvidas que, em algum momento, tu consome alguma coisa que tu não precisaria, mas que tenha um preço maior do que R$30. Quanto que tu gasta por mês para limpar, sei lá, o chão da tua casa? Com certeza mais do que R$30. Tudo isso é mais importante do que o teu futuro financeiro? Do que a tua tranquilidade financeira? Do que a tua estabilidade financeira? Tudo isso é mais importante? Então, a gente vê que é questão da prioridade. Por quê? Qual é a regra geral? O que a gente precisa elencar desde o primeiro? Isso aqui foi um aprendizado que, para mim, me ajudou muito na minha vida, para eu conseguir ultrapassar cada degrau financeiro que eu ultrapassei. Regra número 1. Pagar ser primeiro. Como assim pagar ser primeiro? Bom, o que a gente faz? Vou me incluir porque eu fiz isso por longos anos. O que a gente faz quando lida com o nosso dinheiro? A gente recebe dinheiro, ou salário, ou prolabore. A gente ganha o dinheiro e a gente sai fazendo o quê? Pagando contas. Pagando boletos. Basicamente, pagando boletos. A gente sai pagando um monte de contas. E aí a gente espera para pagar a gente mesmo, se sobrar. Vou me pagar, se sobrar. E aí é óbvio que nunca vai sobrar. Porque a gente sempre tem coisa para fazer. Ah, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que comprar uma camiseta, eu tenho que comprar uma blusa nova, eu tenho que comprar um sapato. Eu tenho que arrumar tal coisa. Sabe? Sempre tem coisa para fazer. Agora, o que eu vou efetivamente fazer é a minha prioridade. Então, ao invés de eu primeiro pagar boletos e depois eu vou me pagar se sobrar, eu tenho que inverter essa lógica. E isso aqui, por mais simples que pareça, mudou a minha vida. Eu começo, primeiro eu me pago primeiro, depois eu pago os boletos. Por quê? Primeiro, eu me pago primeiro. Pelo menos 10% da tua renda mensal. Não precisa começar por 10%. Não precisa começar com 10%. Foca em 1%. Aumenta para 2%, para 3%, mas tenha no teu horizonte pelo menos 10%. Com pelo menos 10% investindo bem, tu vai conseguir um patrimônio bom o suficiente para manter o teu padrão de vida atual. Se tu quer aumentar, aí tu precisa investir mais. 15%, 20%, aí vai depender do caso a caso. Mas o efeito de tu ter que pagar primeiro faz com que tu tenha medo de tu não ter dinheiro para pagar todos os boletos. E no momento que tu tem medo de não ter dinheiro para pagar todos os boletos, tu começa a te empenhar mais no teu trabalho, tu começa a ter mais resultado, tu começa a fazer renda extra, tu ativa o teu poder de protagonista e desliga a chave da vítima. Porque no momento que tu diz assim, eu não tenho dinheiro, poxa, atualmente ela está setada para um problema, para, poxa, eu não tenho dinheiro, sou vítima da situação. Agora, no momento que tu te paga primeiro e tu deixa os boletos para depois, mas tu vai cumprir com a tua palavra, o que acontece? Tu liga a chave do protagonista. E aí que está a grande diferença, se a gente age como vítima ou como protagonista. Porque se tu for parar para pensar, o rico só é rico porque ele decidiu ser rico. Qualquer pessoa rica, ela só é rica porque ela investe. Primeiro, ela investe em si mesmo e ela investe em investimentos financeiros. Essas duas coisas. Primeiro, ela investe em si mesmo e também investe em investimentos financeiros. Como assim investe em si mesmo? Quando eu invisto na minha educação e dentro do programa Investidor Sempre em Alto, eu sempre dou um presente para os meus alunos que eu acesso ao curso ISA2X, que é um curso focado em organização financeira simplificada, de forma que tu consiga investir pelo menos o dobro do que tu conseguiria sem participar desse curso de organização financeira. É um dos presentes que eu dou para todas as turmas, até hoje eu dei, do programa Investidor Sempre em Alto. No momento que eu invisto em mim mesmo, eu aprendo coisas novas, quando eu aprendo coisas novas e implemento, eu tenho mais resultado, quando eu tenho mais resultado, eu ganho mais dinheiro. Simplesmente assim. Se eu ganho mais dinheiro, eu consigo investir mais, eu consigo investir mais na minha educação, consigo investir mais em investimentos financeiros, e aí sim eu consigo cada vez alavancar mais o crescimento do meu patrimônio. Basicamente isso. O que falta muitas vezes para a gente é uma decisão. Absolutamente isso. Decisão. Já começa a pensar. Quanto vou poupar, melhor, investir por mês em 2020? Começa a fazer essa pergunta. Até o final da live, toma uma decisão. Quanto eu vou investir por mês em 2020? Por que acontece, né? Muitas das coisas na nossa vida não acontecem por causa do que eu chamo de coeficiente de querência. O que é esse coeficiente de querência? Pensa o seguinte. Quantas pessoas tu conhece que querem emagrecer e não emagrecem? Quantas pessoas... Primeiro esse exemplo. Querem emagrecer e não emagrecem. Ok. Qual o segredo para emagrecer? Se alimentar bem, fazer exercício físico regular e dormir bem. Esses três. Por que elas não conseguem emagrecer? Porque o coeficiente de querência delas é baixo. Ou seja, o que significa coeficiente de querência? Elas querem emagrecer, mas elas querem emagrecer menos do que elas querem comer o X com Coca-Cola. Elas querem emagrecer menos do que fazer exercício físico. Então, não adianta eu querer algo. Eu tenho que querer numa intensidade, num nível autossuficiente com que realmente eu consiga materializar aquilo. Se eu quiser mais o X com Coca-Cola do que emagrecer, eu não vou emagrecer. Se eu quiser mais a cerveja e a pizza do que investir, simplesmente eu não vou conseguir alavancar meu patrimônio. E tudo são escolhas, tudo são decisões. Para eu conseguir alcançar qualquer coisa, eu preciso de um coeficiente de querência autossuficiente de forma que eu consiga realmente chegar lá, que eu consiga materializar aquilo. Senão vai ficar só numa vontade e não vai passar disso. E talvez tu me diga, mas Vinícius, eu ganho pouco. A minha situação é diferente. Em várias palestras, treinamentos que eu já dei, eu já escutei isso de várias pessoas. E eu fui tenente do Exército Brasileiro até junho do ano passado, 2019. E tinha um soldado, efetivo variável, que ele ganhava R$800 por mês e ele poupava R$400. Ele fazia renda extra. Ele fazia renda extra. Ele dava um jeito, mas ele traçou o planejamento dele e poupava e investia R$400 por mês. Ele vinha tirar várias dúvidas comigo e eu ajudava ele naquela época. Então tudo é decisão. Não existe essa de ganho pouco. Poxa, o meu aluno tem um salário de R$700 por mês. Menor que esse, o cara é um exemplo. O cara é um exemplo porque investiu nele mesmo e agora está investindo dinheiro em investimentos financeiros. Para ele conseguir alavancar, fazer esse dinheiro trabalhar para ele, no lugar dele. Ao invés de ele passar a vida toda trabalhando por dinheiro. Porque no momento que eu começo a investir, eu começo a virar essa roda. Eu começo a inverter a lógica. No início da vida a gente trabalha por dinheiro. Quando eu começo a investir, eu começo a fazer o dinheiro trabalhar para gerar mais dinheiro. Então é basicamente um processo de multiplicação, de clonagem. Eu pego meu dinheiro, eu invisto e esse dinheiro ele consegue se multiplicar a ponto de que eu tenha mais dinheiro investido, rendendo mais, que vai aumentar a quantidade de dinheiro que eu tenho investido e que vai render mais. Então é uma bola de neve positiva. E no momento em que eu me curvo a isso, eu ganho pouco, eu não tenho como investir, a minha situação é diferente, é mais ou menos igual a eu pensar o seguinte, eu vou esperar ter dinheiro para investir, é mais ou menos igual do que, poxa, eu vou esperar eu ficar malhado com um tanquinho para eu ir na academia. É mais ou menos a mesma coisa. É justamente por eu não ter muito dinheiro, por eu ganhar pouco, que eu tenho que começar a investir. que eu tenho que virar essa roda, que eu tenho que virar essa chave. E basicamente, como que eu consigo ganhar mais? Primeiro, eu tenho que me organizar financeiramente. Segundo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir em educação. A educação vai fazer os meus resultados gerarem mais dinheiro. Quando eu me educo, eu aprendo coisas novas, eu gero resultados diferentes e eu gero mais dinheiro. Eu preciso me organizar financeiramente, eu preciso fazer sobrar, eu não preciso esperar sobrar e eu preciso investir em educação. Quando eu faço isso, eu consigo ter dinheiro para investir e mais do que isso, eu consigo alavancar, aumentar o tamanho da minha renda mensal. E mais do que isso, poxa, eu preciso de criatividade. Criatividade. Para quê? Poxa, não tenho dinheiro hoje, não tenho como investir, poxa, minha situação é diferente. Está pensando isso? Dá uma olhada no teu entorno, em volta da tua casa. Quantas coisas tem em volta? Eu já estou olhando aqui, já estou vendo coisas. Quantas coisas tu tem na tua casa que tu não usa ou que tu não olha faz tempo? Que tu poderia simplesmente pegar, vender e fazer uma renda extra. Vai no Facebook Marketplace lá e faz uma renda extra. Vende lá, anuncia nos grupos no Facebook, anuncia em OLX, anuncia em Mercado Livre, não sei. Tem que ter criatividade. Mas pega e tem desfaz, isso está só tomando espaço na tua casa, está tomando energia da tua casa e tu não está usando. Tu pode gerar renda com aquilo, pegar essa renda, pegar esse dinheiro, investir e fazer esse dinheiro se multiplicar. Dá uma olhada, acaba essa live aqui, faz esse exercício. Começa a olhar o que tem em volta para tu realmente enxergar e já pega, já separa e já anuncia. Não deixa, não perde tempo. Faz isso logo enquanto tu está motivado, está motivada. Outra coisa, renda extra. Então, poxa, primeiro, olha ao redor da tua casa e vê o que pode se desfazer. Segundo, renda extra. Eu comecei a acordar às 5 horas da manhã porque eu quis começar a fazer renda extra. Lá na época eu quis começar a fazer mentoria financeira, eu atendia mais de 30 famílias. Então, que horas eu ia fazer isso se eu tinha... Eu trabalhava o dia todo, das 8h às 5h, o dia que eu não estava de serviço, no quartel, eu estava finalizando meu MBA em Finanças e Investimentos. Eu sou casado, na época eu estava noivo, estava noivo, ainda não tinha casado. Chegou um período, eu dei mentoria enquanto eu já estava casado. Então, poxa, eu tinha um monte de coisa para fazer, eu tinha as redes sociais que eu publicava conteúdos todos os dias. Que horas eu vou dar mentoria financeira? Que horas eu vou planejar? Poxa, tem que ser de tardezinha. Então, tudo que eu fazia de tardezinha, a tardinha, antes do anoitecer, eu puxei para as 5h da manhã e comecei a acordar mais cedo. Poxa, 5h não deu? Várias vezes eu acordei 4h da manhã. Mas tudo são prioridades. Tudo são decisões. Só que quando eu falo que eu não tenho tempo, quando eu falo que eu não tenho dinheiro, isso, na verdade, para mim tem outro idioma. Qual é a tradução disso tudo? É, isso não é uma prioridade. Isso não é uma prioridade. Essa é a grande tradução. E está tudo bem se não é uma prioridade para ti. Tu precisa, para conquistar, tu precisa de um coeficiente de querência grande o suficiente e para isso tu vai ter que tomar uma decisão. Tu vai ter que elencar as tuas prioridades. E tu vai ter que lembrar que vítimas nunca vencem. O que significa isso, vítimas nunca vencem? Se tu ficar a vida inteira dizendo que tu não tem tempo e não tem dinheiro, seja para investir ou para qualquer outra coisa na vida, tu vai passar a vida inteira dizendo que não tem tempo e não tem dinheiro. Simplesmente isso. Nada vai mudar. É justamente por isso que as vítimas da situação, quais situação? Não ter tempo, não ter dinheiro, nunca vão progredir, nunca vão vencer. Porque elas estão sempre dentro do problema. O que eu tenho que focar é na solução. Porque o próprio problema é uma solução. Eu não tinha dinheiro lá atrás. O meu salário, o meu primeiro salário foi de 700 reais por mês. Lá eu comecei a adotar a disciplina de poupar 30% do meu salário todo mês. E realmente era muito grande para mim na época. Depois eu tive que reduzir, depois eu consegui aumentar meu salário, eu consegui balancear e ficar nos 30% por mês, porque eu consegui aumentar a minha renda. Mas estava sendo, estava me machucando. Não precisa começar com 30. Começa com 10, começa com 5, mas começa. Por quê? Porque com o passar dos anos, o passar do tempo, eu fui investindo, isso foi me gerando mais renda, eu fui investindo mais, me gerando mais renda, até o ponto que simplesmente eu peguei. E, claro, eu não fui vítima nessa história. Eu tive, isso não foi o caminho dos mais fáceis. Mas eu tinha tomado uma decisão. Eu tinha tomado a decisão. Até o ponto que eu cheguei e simplesmente disse, Poxa, sou o primeiro-tenente do exército, não quero mais, quero largar esse emprego para trabalhar com o que verdadeiramente faz o meu coração cantar. O que me faz mais feliz, que é ajudar as pessoas a se libertarem da corrida sempre pelo dinheiro. E ajudar elas a aprenderem, simplesmente a investir o seu dinheiro, de forma que elas consigam parar de correr atrás do dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar por elas. E aí eu fui lá e abri mão de um salário de mais de 8 mil reais, com direito a décimo terceiro, férias, todos os direitos que a gente tem. Para eu conseguir me dedicar justamente a isso. Se eu não tivesse formado toda essa base financeira, eu não conseguiria ter feito isso. Talvez eu não... Óbvio que eu conseguiria. É só chegar lá e dizer, eu quero sair. Mas talvez eu não teria coragem de fazer isso. Porque eu não tinha um patrimônio que eu pudesse ficar anos e anos sem trabalhar, só usufruindo daquele patrimônio, sem me preocupar. Só que eu precisei tomar uma decisão sete anos atrás. Se eu não tomasse a decisão nunca, a minha vida não vai mudar. Basicamente isso. E quando a gente começa a olhar, por exemplo, vamos fazer projeções financeiras. Vamos fazer algumas projeções aqui. Se tu investir 200 reais por mês, quando que tu chega na... Projeções para o primeiro milhão. Vamos fazer. Para o primeiro milhão de reais. Meu objetivo aqui é te motivar. Quero ser bem sincero contigo e não vou te esconder isso. Se tu investir 200 reais por mês, tendo uma rentabilidade de 10% ao ano, uma rentabilidade tranquila para quem sabe investir, o que vai acontecer com o meu dinheiro? Quanto tempo eu vou demorar para chegar no meu primeiro milhão? 39 anos. Um pouco menos. 38 anos. Basicamente isso aqui é mais ou menos o que demora hoje para uma pessoa se aposentar. Ela trabalha durante mais ou menos 35, 40 anos e aí ela se aposenta. Quem se aposenta com um milhão na conta? Quem? Basicamente, mais de 99% das pessoas não. Se tu investir apenas 200 reais por mês, tu chega em um milhão e 39 anos. Poxa, 39 anos, Vinícius, é muito tempo. Os 39 anos vão passar de qualquer maneira. A tua escolha é passar os 39 anos e ter um milhão na conta ou passar os 39 anos dizendo não tenho dinheiro para investir e não ter um milhão na conta. É simplesmente isso. Então, tudo é escolha. À medida que tu for investindo mais em ti, ganhando mais dinheiro, o que acontece? Tu consegue investir mais. E aí tu vai conseguir chegar lá antes dos 39 anos. Vamos lá. Se eu, por exemplo, investir 500 reais por mês, quanto tempo eu levo para chegar no meu primeiro milhão? 31 anos. Se eu investir mil reais por mês, quanto tempo eu levo para chegar no meu primeiro milhão? 24 anos. Vai diminuindo gradativamente. Se eu investir 2 mil reais por mês, tiver uma rentabilidade, em todos os casos, de 10% ao ano, quanto tempo eu levo para chegar em um milhão de reais? Eu levo 18 anos. E se eu investir 5 mil reais por mês, quanto tempo eu levo? Apenas 11 anos, eu chego a um milhão de reais. Quando tu enxerga esses números e tu entende que eu tenho que tomar simplesmente a decisão de eu passar 39, 31, 24, 18, 11 ou até menos anos e tu tem uma renda maior ou falando que eu não tenho dinheiro ou passar esse tempo, chegar lá e eu tenho um milhão de reais, quando tu percebe que isso é tangível, que isso pode acontecer, tu consegue ter mais vontade para investir, para tu começar, para tu entrar nessa jornada, para tu aprender a investir e conseguir realmente chegar lá para tu ter não só dinheiro, mas tranquilidade financeira, estabilidade, para, sei lá, tu comprar a casa que tu realmente quer, para tu conseguir fazer viagens que tu quer, para tu conseguir viajar para um outro país, para um outro lugar. O dinheiro te proporciona tranquilidade e liberdade. É isso que eu quero para ti, para todas as pessoas que me acompanham. Não é só dinheiro por dinheiro. Eu quero que a pessoa, poxa, ela sente na sala e não se preocupe com o dinheiro. Ela não está preocupada se o dinheiro vai acabar. Ela pode ajudar os familiares dela, ela pode ajudar os seus pais, ela pode dar uma educação de melhor qualidade para os seus filhos. É isso que eu quero. E, querendo ou não, isso faz as pessoas terem mais tranquilidade e serem mais felizes, porque, não pelo dinheiro, pela falta da preocupação relacionada ao dinheiro. Se o dinheiro vai acabar, se eu vou ter dinheiro no final do mês, como que está a situação financeira, esse caos. Entende? Então, o que que tu precisa? Tu precisa de uma meta. Tu precisa de uma decisão. Decisão. Tu precisa de uma meta e tu precisa de uma decisão. E aí, pode ser que tu me diga assim, Vinícius, eu não invisto porque tenho medo de perder o pouco dinheiro que eu tenho. Seja lá o que for pouco pra ti. Tem gente que um milhão é pouco, tem gente que dois mil reais é pouco, tem gente que cem mil reais é pouco, tem gente que quinhentos reais é pouco. O que acontece? Se tu tem medo de perder o pouco dinheiro que tu tem, ou simplesmente de perder o dinheiro que tu tem, eu vou te fazer um convite especial. Vai rolar a Semana do Lucro Certo. Te avisei no início dessa live, vou ressaltar aqui de novo. Nessa Semana do Lucro Certo, que vai rolar do dia 27 ao dia 31 de janeiro, eu vou te ensinar o passo a passo prático pra tu conseguir lucrar tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda da Bolsa de Valores. Mesmo durante as maiores crises. Por quê? Porque tu vai precisar investir fora dos investimentos mais conservadores, mais tradicionais, pra tu não conseguir acumular o teu milhão de reais em 150 anos. Pra tu acumular em menos tempo, tu vai ter que investir de uma forma diferente. Só que tu consegue lucrar tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda. E eu vou ensinar justamente isso na Semana do Lucro Certo. Então, se tu realmente estiver interessado ou interessada em aprender isso gratuitamente, é a primeira vez, e eu não sei se eu vou fazer alguma outra vez esse evento chamado Semana do Lucro Certo, tudo que tu tem que fazer é clicar nesse link que tá aqui embaixo na descrição. Se tu tá assistindo pelo YouTube, se tu tá assistindo pelo Facebook, tá nos comentários, se tu tá assistindo pelo Instagram, vai tá no meu perfil no Instagram, na minha bio. Tu clica lá, deixa teu e-mail pra eu te enviar os links de acesso às aulas. Só que é do dia 27 ao dia 1º de janeiro, perdão, do dia 27 ao dia 31 de janeiro, e as aulas saem do ar no dia 2 de fevereiro. É uma semana onde eu vou te ensinar esse passo a passo. E uma semana é realmente porque eu quero que tu assista. se eu deixar disponível por um longo tempo, talvez tu, talvez tu não, mas talvez outras pessoas vão deixar pra depois, vão protelar. Eu faço por um tempo limitado e eu ensino realmente tudo passo a passo na prática, justamente porque eu quero ajudar, eu quero que assistam. Por isso que é um tempo limitado. E eu vou te deixar uma última pergunta aqui agora. Pergunta muito importante. Qual a decisão que tu toma agora? Quanto que tu vai, poxa, quanto que tu vai investir por mês em 2020? Cinco reais? Tá ótimo. Mas começa. Tudo é decisão. Tudo é prioridade. Toma uma decisão agora. Pega essa decisão, pega aí um post-it. Cadê meu post-it? Só tenho um post-it. Só tenho um post-it aqui, mas já tá escrito. Pega um post-it. Cadê meu post-it? Eu vou achar. Aqui, ó. Pega um post-it. Se tu não tem um post-it, pega uma folha de papel e anota. Qual a decisão? Qual a tua decisão? Coloca na geladeira, coloca na porta do guarda-roupa, toma a decisão e olha pra esse negócio todo dia. Porque se tu não mudar agora, se tu não virar essa chave agora, tu vai te arrepender por mais uma vez tu ter protelado isso. Tu vai te dizer que tu deveria ter começado antes. Tu sempre vai estar dentro dessa história e tu vai estar sempre sendo vítima da situação. Se tu for vítima da situação, tu não vai sair do lugar. Certo? E se tu realmente curtiu, mas se tu realmente tomou uma decisão e quer te comprometer, o que eu faço quando eu quero me comprometer? Eu me exponho. Eu anuncio publicamente as minhas metas e as minhas decisões. Então, deixa aqui embaixo nos comentários. Te desafio a fazer isso se tu realmente quiser mudar. Se tu realmente curtiu essa aula, o que eu peço pra tu fazer agora? Primeiro, deixa o teu like. Clica aqui embaixo. Tem algum botão de curtir, gostei, like. Clica ali porque assim as plataformas entendem que essa aula teve um assunto relevante e elas distribuem pra muitas outras pessoas, muito mais pessoas. Assim, tu ajuda não só a minha ou cumprir a minha missão devido ao meu propósito, como outras pessoas a terem acesso a esse conteúdo dessa aula. Se tu tá assistindo pelo YouTube, aqui embaixo tem um botãozão gigante escrito inscrever-se. Clica nesse botão de inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. Clica nesse botão, clica nesse sininho porque no momento que tu clicar no inscrever-se e no sininho, tu vai ser notificado de todos os vídeos que vão pro ar, que são basicamente 10 vídeos por semana pra te ajudarem a tu dar passo a passo pra tu trilhar o caminho do investidor sempre alto e conseguir lucrar tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda da bolsa. Se tu não estiver assistindo pelo YouTube, tá assistindo pelo Facebook ou Instagram, vá lá no YouTube, digita Vinicius Marinho, encontra meu canal e faz esse processo. Clica no inscrever-se e ativa o sininho. Quarto ponto muito importante, Quarto ponto extremamente importante, me segue no Instagram. Por quê? Toda quarta-feira rola consultoria gratuita. O que é essa consultoria gratuita? É o momento em que eu entro ao vivo 7 horas da manhã toda quarta, eu entro ao vivo e aguardo chegarem perguntas de quem estiver ao vivo. E aí eu me dedico 100% a responder aquelas perguntas. Eu realmente prestar uma consultoria só que de forma 100% gratuita. Porque hoje eu só presto consultoria para os meus alunos do Programa Investidor Sempre em Alta. Para alguns que ganham ela de presente. Então eu não trabalho com consultoria, eu só faço essa consultoria gratuitamente para te ajudar em pontos mais específicos que vão te destravar e fazer que tu realmente conseguir investir melhor. E quinto lugar, até hoje tem um sexto, né? Quinto lugar, eu criei um grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta. O que é esse grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta? Basicamente, as redes sociais elas entregam o meu conteúdo, meus vídeos para mais ou menos somente 3% das pessoas que me acompanham. 3%. Só que esse é o jogo das ferramentas, você não tem o que fazer. Então o que eu tomei a decisão? O que eu fiz? Eu fui lá e criei um grupo no Telegram onde eu envio basicamente todos os resumos das minhas aulas, esse aqui vai estar lá daqui a pouquinho, eu envio áudios exclusivos e diários, conteúdo complementar que não vai para as outras redes sociais e também eu envio os links de todas as aulas que vão para o ar porque lá eu tenho a certeza de que o meu conteúdo vai chegar para 100% das pessoas que estão lá. Então se você realmente está interessado, está interessado e quer dar um passo além, entra lá no grupo da Galera Sempre em Alta que você vai receber muito mais conteúdo diário e com certeza vai chegar até você. Você não vai perder isso por nada. O link para você te inscrever vai estar aqui embaixo, tá? Então o primeiro link que vai aparecer para você é o link para você te inscrever na Semana do Lucro Certo. Embaixo vai estar o link para a Galera Sempre em Alta. Está assistindo pelo Facebook? Está assistindo pelo Instagram? O que que tu faz? Lá no meu Instagram também, no link que está na minha bio, quando tu clica lá abre em duas opções, ou tu fazer a tua inscrição para a Semana do Lucro Certo ou tu entrar no grupo no Telegram. Então tu pode acessar por lá também sem nenhum problema. E sexto passo, te inscreve na Semana do Lucro Certo que eu tenho certeza, sem dúvidas, esse é o melhor evento que eu já promovi na vida, ele é 100% inédito, não sei se eu vou repetir e vai te ajudar a lucrar tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda da Bolsa de Valores. Isso vai te ajudar muito. Por isso que eu te digo, te inscreve lá e aproveita todo esse conteúdo para tu aprender a lucrar tanto nos momentos de alta quanto nos momentos de queda da Bolsa de Valores. Certo? Feito isso, agradeço enormemente pela tua presença aqui na nossa live. Foi um prazer enorme estar aqui contigo. Um grande abraço e até mais.